E fala aí galera ligado no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu vim trazer pra vocês uma mega novidade já, que tem algumas semanas né, que essa novidade saiu, que é o port do Super Mario 64 para o Playstation 2, valeu? Então pessoal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal, valeu? Para mais novidades. É, pessoal, então eu vou tentar explicar pra vocês brevemente o que está acontecendo atualmente. É, há um tempão atrás, acho que no ano passado, um grupo de hackers, eles conseguiram fazer uma engenharia reversa no Super Mario 64 e com isso descobriram o código fonte do videogame, perdão, o código fonte do jogo. Com isso, abriu um leque pra diversos portes que eles estão podendo fazer em diversos videogames, como por exemplo agora o nosso Playstation 2, beleza? Tá igual o Doom né, que saiu até pra impressora, o pessoal fizeram os portes de brincadeira, sabe? E o Super Mario 64, ele tá rodando agora atualmente com um desempenho muito positivo. E esse foco pra começar a fazer esse portes começou quando um rapaz, que também é um cara que trabalha muito no setor do OPL, em questões do Playstation 2, conseguiu trazer o emulador da E da Luz pro console, pra fim de teste. E testando, dá pra jogar o Mario 64 lá. Sendo que como é uma emulação, não rodava perfeito, mas aqui estamos falando de um port, tá? Que é totalmente diferente, é como se fosse uma empresa credenciada fazendo um jogo original pro videogame, entendeu? Não é emulação. Se você pensa que essa questão do port, ela é emulação, tira da cabeça. Estamos falando de um port. A mesma coisa de jogar um Sniper Elite, a mesma coisa de jogar um Simpsons The Hit Run, tá? Eu tô jogando, pessoal, no HD, tá bom? De 500 GB conectado na porta USB da frente, usando um cabo YUSB. Também tem como você jogar via FTP, se não me engano, acho que é via rede no caso, né? E também via HD interno no seu Playstation 2 FAT, caso você tenha. E também via CD, pessoal. Sim, tem como você passar por um CD. Eu não tenho o link do CD. Se eu encontrar, eu até deixo na descrição, mas com certeza o link dele pra você usar no OPL vai estar na descrição. Pra instalar o jogo, é igual a você instalar um jogo de Playstation 2 no OPL, tá? Pelo HD, pelo pendrive. E eu não falei, mas também funciona no pendrive, esse Super Mario 64. Tô dando os detalhes pra vocês não ficarem confusos, tá? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá o andamento desse jogo, tá? Tô com o meu controle aqui prata, do meu console prata, tá? Vou tá dando início aqui. O início dele demora um pouquinho, tá? Porque é uma atualização que não está finalizada, mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá atualmente. Tá muito bom, tá? Vou mostrar um pouco e vou falar um pouco da atualização anterior e mostrar algumas diferenças, tá bom? Só vou aguardar aqui agora carregar. Tá demorando um pouquinho, demora mesmo, tá? Mas vai carregar. Aí. Prontinho, como vocês podem ver, ó. Aí, game tá funcionando. De cara, você já percebe que não tem aquela setinha na frente. Tá? Vou pressionar Start, ó. O controle, pessoal, tá muito bem adaptado, ó. Esse aqui é um save que eu tenho, ó. Tenho 23 estrelas. Tá salvando o jogo, tá, pessoal? Tô jogando bastante. E pra vocês verem aqui, eu vou colocar do zero, tá? Vou começar um novo aqui embaixo, ó. Pra vocês verem do zero. Como vocês podem ver como é que tá o jogo rodando aí. Vou abaixar aqui o volume pra não atrapalhar. Vou deixar só o volume de fundo, tá? E aí, como vocês podem ver, ó. Tá rodando muito bem, tá? Pra um jogo de porte, ó. Deve tá tendo uma queda de frame bem pequenininha, mas... Em relação às atualizações anteriores, quando você entrava no jogo, a cara do Mario tava preta. Aquela cara gigante do Mario preta. É um bug gráfico, né? E não existiam essas sombras que vocês estão vendo aí, né? Vou mostrar aqui, o Mario vai aparecer. Como vocês podem ver, olha. O Mario tá muito bem feito, ó. A sombra ali, que vocês estão vendo, na atualização anterior não tinha. E como vocês podem perceber, de cara já tem alguns bugs gráficos ali, ó. Bem nas barras de texto, já. Ó. E pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui com detalhes, olha. Esse aqui é o nosso controle. E cara, olha só. Vou andar devagar. Agora vou andar rápido, ó. Cara, a adaptação do controle está simplesmente maravilhosa. Tá muito gostosinho de jogar. Tá uma coisa muito perfeita pra jogar, cara. Sem brincadeira mesmo. Ó. Cara, tá muito bom. Tá muito bom, ó. X quadrado. Agora vai aparecer o ritmo pra falar comigo. Ó, aqui nessa vez não apareceu aquele bug gráfico, né. Então nem sempre vai aparecer. Mas depende muito da ocasião, tá. Ó. Vocês podem ver, ó. Ó. Segurando o L e o X, dá pra fazer aquele saltão, né. Como vocês podem ver. Vamos entrar aqui agora, ó. Com vocês aqui, ó. Já vou estar indo no primeiro mapa direto, logo. Como vocês podem ver, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, olha. Tá muito bom, pessoal, o jogo. Tá muito bem. Em relação a áudio, também está ok, tá. O áudio tá muito bom. Não tem muitos bugs. Nem sempre tem, né. De vez em quando, o jogo fica meio acelerado, tá. Porque é uma questão de adaptação de velocidade, ó. Vamos estar iniciando primeiro aqui, que é o Big Bomb. Big Bob. Esse nome aí. E como vocês podem ver, ó. Bugzinho gráfico. E vou mostrar pra vocês. As atualizações antigas. Isso aqui estava bem bugado, tá. Já falo pra vocês. Estava bem bugadinho. É... Lagando bastante. É... Tornando bem dificultoso pra jogar. E como vocês podem ver, olha. Pessoal, tá rodando perfeitamente. Agora. Vocês conseguem jogar tranquilamente. No meu save que vocês viram lá, eu tenho 23 estrelas. Eu joguei muito isso aqui. Perdi horas jogando esse game, velho. Tá muito divertido. Tá praticamente 100% jogável, tá. Praticamente, não 100% mesmo, tá. Vamos seguindo aqui, ó. Pra vocês verem como é que tá funcionando, ó. O salto. Pessoal, tá perfeito. Tá muito bom. Na minha opinião, já tá muito bom. Eu não imaginava que fosse chegar nesse nível. Teve até uma discussão na internet em relação à questão do porte desse jogo aqui. Muitos youtubers falaram que esse porte aqui não seria possível. Porque o Playstation 2, ele não tem poder pra isso. Rolou uma discussão muito grande em volta, né. Porque existe uma questão de potência gráfica. E existe uma certa diferença de emulador pra porte, né. Então, enfim. Tá basicamente isso, pessoal. Quem não tem conhecimento dessa... De como o jogo tá andando, agora você tá sabendo aí como é que tá. Tá jogável, pessoal. Dá pra jogar bastante. Dá pra se divertir bastante, tá. Eu joguei muito mapa. Fiz várias estrelas, cara. Como vocês podem ver. Joguei muito, muito mesmo. Tô curtindo bastante como é que tá saindo aí o resultado, tá. Eu tô utilizando... Em relação ao save. Vou falar pra vocês rapidinho. O save, ele de vez em quando aparece e às vezes aparece. É como se não encontrasse, tá. Eu não sei se é em relação a eu ter dois... Memory cards, tá. O da esquerda original, da direita, é falso. Que tá o OPL, tá. E... Eu não sei dizer, pessoal. Se você tiver um memory card só e for testar... É... Deixa nos comentários aí. Diz como é que tá essa situação aí do save, tá. Mas fora isso, o save aparece às vezes. Então dá pra usar de boa, tá. Como vocês podem ver, ó. Já falei com o... Com o rei bomba. E a gente só pode pegar... A gente pode pegar ele aqui já, ó. Tem tranquilo. Errei, peraí. Cara, ele tá muito tranquilinho, pessoal. Ó, ataquei ele. Sem dificuldades pra... Lutar contra ele, tá. O... Como eu falei pra vocês. A adaptação no controle do Playstation 2 está simplesmente perfeita. Tá. Tá muito bem colocada. Os botões nos seus lugares, tá. Quem tá acostumado com o controle de Playstation... De Playstation 2, tá. Tipo, por exemplo, o quadrado tá batendo. O X tá pulando. Que é bem básico no Playstation 2. Como, por exemplo, no Gold of War. Então, cara. Tá. Pra quem tá acostumado com o Playstation 2. Não tá de se estranhar, sabe. Tá muito gostosinho. Tá muito gostosinho. Prontinho, ó. Já derrubei ele já. Como vocês podem ver, ó. Agora vamos pegar a estrelinha pra vocês verem como é que tá a questão da estrelinha, ó. Peguei, ó. Perfeito, pessoal. Perfeito. Temos a parte do save agora. Vamos ver aqui, ó. Save e continue. Na hora de salvar, dá uma travadinha, tá. Ó. Como vocês podem ver. Dá uma travadinha, mas voltou já. E o jogo, eu costumo aqui, ó. Quando, depois de salvar, o jogo fica bem acelerado, tá. E depois ele volta ao normal. Pronto. Já tá de volta já, ó. E já estamos com uma estrela, como vocês podem ver, tá. E eu posso entrar em outros mapas, pegando estrelas, assim como uma pessoa joga normalmente o Super Mario, tá. É, pessoal, a gente salvou o jogo aqui. Vou tá reiniciando aqui rapidinho o jogo com vocês. E quando eu voltar na tela, vou mostrar pra vocês que salvou, tá. Prontinho, pessoal. Eu tô de volta. Acabei de reiniciar o game aqui, tá. Vou tá iniciando, ó. Ó, aqui apareceu. Apertei X. Ah, não sabia disso não, ó. Apertei X e... Apareceu a setinha, não sabia que isso acontecia. Eu pensei que não aparecia, tá, pessoal. Desculpa aí. Ó, vou apertar X aqui e apareceu. Ó. Apertar Start agora, ó. Olha que legal. Start. Como vocês podem ver aqui, ó, o Save, ó. Mario, uma estrela que eu peguei lá no primeiro mapa. Como vocês podem ver, o jogo tá salvando perfeitamente. A gente pode tá jogando esse divertido. Mas de vez em quando acontece esse bug aí do save sumir e etc. Mas vai depender muito do seu uso, eu acho. Sei lá. Não vou saber dizer direito a respeito disso, tá. E, pessoal, eu vou falar algumas coisas aqui com vocês pra vocês ficarem bem claros. O que acontece com esses games aqui é que ele é um port. Beleza? Não é porque conseguiram colocar o Super Mario 64 que vão poder botar o Zelda, que vão poder botar o Mario Kart. Pra isso acontecer, vão ter que fazer a mesma coisa que fizeram com o 64. Vão ter que fazer engenharia reversa e, pegando esse código fonte, vão poder começar a criar uma adaptação, tá. E é questão de, tipo assim, é difícil pra você fazer engenharia reversa. Em um game desse, tem demanda muito tempo, gasto, tá. É complicado. Então, eles não se importam muito em fazer isso em muitos jogos. Por quê? Só fizeram o Mario 64 porque é um game que é muito conhecido. Assim como o Doom saiu em diversas plataformas depois que fizeram a mesma coisa com ele. Agora, tipo assim, não é porque saiu o Mario 64, que é um joguinho muito querido pelo pessoal, que vai sair Mario Kart, que vai sair... Eu quero muito que saia. Eu quero que saia de verdade porque eu gosto muito de Mario Kart. Eu gosto também de Banjo-Cazoo e 007. Quero muito que saia esses games. Mas pra sair, pessoal, exige que seja feito essa engenharia reversa. Isso é trabalho pra uma equipe que demanda até meses, pessoal. Não é fácil. Então, deixo claro pra vocês, pessoal, não fiquem super esperançosos. Eu fiquei esperançoso que o Mario 64 ia funcionar tranquilo no Playstation 2. E acabou que através de portes isso se tornou possível, tá. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá. Deixem seu like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para ter mais novidades como essa, valeu? Tamo junto.